Entrada Jesus, quer em teu coração, por que não abres então? Não deixe-se nada, me ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar? Estimadas irmãs em Cristo Jesus, com ministros do Evangelho, para remissão dos vossos pecados, nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Vem ao ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Estimadas irmãs, aceitaram também a Jesus Cristo como o vosso Salvador pessoal, e com ministros do Evangelho. Nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se um passo tu deres, pra Deus salvador, Ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda a terra se esvai, e Ele morar em ti vai. Estimadas irmãs, Jesus Cristo também falou o vosso coração, e para remissão dos vossos pecados, para uma nova vida ao lado de Jesus, com ministros do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Jesus Cristo também fez morada em vosso coração. E para remissão dos vossos pecados, para uma nova vida ao lado de Jesus, com ministros do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. Vê se sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. E aí